O ministro da Educação, Victor Godoy, afirmou que o governo federal vai liberar até o fim desta semana parte dos recursos do MEC para a educação superior. A afirmação foi feita aos deputados na Comissão de Educação da Câmara. Até o final desta semana nós teremos uma medida provisória que abrirá espaço no orçamento da educação permitindo a total liberação dos 2 bilhões do financeiro até o início da semana que vem, ou seja, não teremos mais o bloqueio financeiro e o desbloqueio parcial do orçamento.